Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Por que não faltar, se ele quer te ouvir? Por que se esconder, se ele está aqui? Por que não achar, se ele quer te dar? Por que insistir e resistir? Você que tem tanto pra te parar, quer te amar, te perdoar Qual é o segredo, que abre as portas do teu coração?